Hoje, nós vamos falar sobre tipos de mortes, obviamente, e como nós chegamos no mundo espiritual, que esse assunto é baseado em algumas experiências que eu tive e também algumas coisas que você vai convivendo entre o mundo do próprio trabalho que eu fiz como doutrinador por alguns anos, foram sete anos ao todo, e também convivo com o assunto, mas principalmente as minhas experiências extracorpóreas e alguma vivência em cima disso. Tem livros também que são baseados e tal, mas é uma coisa sempre para se analisar, sempre. Inclusive, aliás, você não pode, eu sempre falo isso em vídeos afora, ouvir qualquer coisa de qualquer um que seja sem analisar o conteúdo. Está apto a pensar que uma pessoa pode, está também lúcido para pensar que uma pessoa pode estar transmitindo conteúdo bom até então, de repente, de repente, começar a viajar na maionese, se perder, passar por um processo obsessivo, emocional desarmonizado, ou em troca de interesses, ambição, começou a falar mais forte, então tem que analisar, sempre. Não vem para cá com o negócio de, não, que Saulo é o escambau, fez merda, chama atenção. Isso se deve fazer com você, com qualquer um, sempre educado, mas chame. Não deixa ninguém viajar na maionese, quando a gente gosta de alguém, a gente tem que chamar atenção, e não ser fã clube. Vamos lá. Dentro das divisões, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ideia de possibilidade. Existe, assim, não existe uma regra clara dos tipos de morte, existe uma proporção, uma média, que normalmente vai acontecer sobre, mas existe em diversos casos, por exemplo, tem casos, como eu falei, de questão de suicídio, que a pessoa não vai para o umbral, ela passa por uma repercussão, há uma reação forte, mas não cai no umbral, mas há uma reação de recuperação, recuperação de atraso, de afastamento do grupo ocala, de afastamento da programação existencial, não necessariamente de zona inferior. Então, tem várias coisas envolvidas aqui, tá? E por isso que não tem uma regra, mas tem uma média. Então, nós podemos dividir os tipos de mortes em três, inclusive esses tipos de mortes são divididos até na medicina, assim, tá? É a morte natural. Morte natural, obviamente, ela é relativa. Uma morte natural. O que é uma morte natural? O coração parou de bater? Pode-se dizer que é uma morte súbita também. Então, o que é uma morte natural? Ela foi ficando velhinha aos poucos, até que o sistema imunológico ficou fraco e ela desencarnou. É uma morte natural. Mas, né, então teve uma ação de parasitas, de infecções. É uma morte natural ou é uma morte, enfim, né? Difícil de dizer. Mas é uma morte natural voltada a questões naturais, questões de doença, tá? Tem a morte violenta e essas divisões são importantes. Porque elas vão dizer sobre como, provavelmente, a ação do mundo espiritual vai agir sobre. Como que se faz uma média de reação dos espíritos em relação às nossas desencarnas. Porque a chegada e a ida é uma constante aqui, pai velho. Nós vamos voltar. Como que a gente vai voltar? Já parou para pensar? Ah, não faz muita diferença, de fato. Mas, às vezes, a gente fica pensando, né? Tem até uma música de Raul Seixas que fala assim. Eu sei que determinada rua que eu já passei, não vou virar. Ele começa a falar morte. O que é tão forte. É uma música bem interessante, bem filosófica. Mas não dá para saber. E tem a morte súbita, natural, violenta e a morte súbita. Que ela não deixa de ser violenta e não deixa de ser natural. Então, é meio difícil essa questão da morte. Pois é, canto para a minha morte. É a música, é o nome dessa música de Raul Seixas. Primeira coisa que a gente tem medo. Primeira pergunta aqui, sem indução nenhuma. Não minta, não. Você tem medo de morrer? Não importa se é de dor, medo para onde vai, medo do... Estou perguntando se você tem medo de morrer. Não adianta vir aqui... Não, não tem. É normal ter medo de morrer. Sei lá, vou abandonar tudo. Porque medo de... Morrer significa não é só morrer. É deixar tudo aí. Porque, é assim, no princípio consciencial, nós basicamente sabemos quem somos e de onde viemos. Mas, nesse exato momento aqui, não. Então, você não sabe para onde vai, quem vai lhe encontrar, em que situação vai acontecer, como é que você vai reagir. Você tem medo de viajar e deixar seus cachorros, suas plantas? Quem vai cuidar? Seus filhos, né? Então, é natural que o medo da morte envolva vários aspectos. É uma viagem sem despedida, às vezes. Muitas vezes. Dói morrer. Observar as pessoas nos hospitais... Como é que é? Quantas pessoas vão entrar nos hospitais e não vão sair, velho? Quantas pessoas entraram e não saíram? Minha mãe entrou no hospital e não saiu. Quantos de nós... Quantos vão ter a sorte de chegar no hospital? Sabe que a gente pode chamar isso de sorte? Tem gente que prefere morrer em casa, deitado numa cama. Relativo. Não quer ir para o hospital. Mas o ato é o seguinte. Como é que... Quanto tempo demora da morte, do começo da morte, até o desligamento físico? Quanto é o tempo em que você começa a ver o mundo espiritual? Quando é que é o momento... É no exato momento que o coração de vez para? Ou a diminuição dos sinais vitais já causa uma certa abertura espiritual? Faz sentido pensar assim. Mas como é que funciona? É exatamente na hora... Eu vou acordar exatamente na hora que meu coração para de bater? Onde é que eu estou? Eu não vou saber? Eu vou saber o que está acontecendo? Eu vou estar meio dormindo? Eu vou estar meio tonto? Eu vou passar por quê? Que alguém vai falar comigo e eu vou achar que é médico? Quando? Quantas vezes nós vamos fazer isso? Até sem perceber. Você vai para um hospital, o Paulo vai dormir, meio que eu fico acordado assim, acho que alguém está falando com você. Será que a gente vai perceber? Hospital. Como é que, em tese, são as mortes nos hospitais? São coisas que nós vamos falar. Eu vou começar a mexer agora. Dói morrer? Relativo. Não deixa de doer. Mas não morrer. Acho que o caminho tem algumas situações que você assume é uma consequência da vida. A vida, nós temos uma dor emocional muito maior que uma dor física, mas a dor física não pode ser desconsiderável. Mas dizem que ela tem um limite. Dizem que a parte orgânica, assinar, por exemplo, as ligações nervosas conectadas à dor faz com que o corpo responda independente da consciência que está sendo. Porque, vê, o corpo tem toda uma estrutura ligada aos neurônios, a receptores de dores, independente da questão consciencial. Você pode estar dormindo inconsciente, a pessoa vai ali, dá um furinho em você aqui com uma agonia assim, ai! Não exatamente desse tipo de ar é tão fofo como eu falei, mas você pode tomar um susto inconsciente. Seu corpo pode reagir sem que você perceba. Pode ter uma reação. Então, a dor é relativa. Aliás, o fato é que nós, enquanto... Existiria em tese, se você está dentro de um hospital, por exemplo, e começa a diminuir seus sinais físicos, os mentores já percebem que chegou mais ou menos o seu momento de ida. Será que, nessa diminuição dos sinais do sistema energético mais frágil, você começa a sentir menos essa variação física? O corpo vai sentir sua dor? Minha mãe disse que sim. Minha mãe me falou que, no momento em que eu a vi no hospital, que tinha que fazer punção, porque a pleura tinha rompido a pleura e, com isso, começou a encher o pulmão de água, de líquido, né? Eu fazia punção duas vezes por semana, às vezes mais. Era quase três litros, dois litros e pouco cada vez. Assim, era um negócio... Aí ela disse que teve, em princípio, uma ação, mas que, depois de um tempo, ela não sentia mais quase nada do que o corpo sentia. Então, vê, são todas as pessoas assim, igual minha mãe falou. Então, tem várias reações que são orgânicas e não são espirituais. Mas eu creio e acho que é bem plausível isso, que a dor emocional é maior. Ela é parte de um processo bem mais difícil. Viver emocionalmente falando é bem mais difícil que morrer. Ou desligar o corpo. Nós, às vezes, temos medo de coisas que não fazem muito sentido, mas faz sentido no sentido lógico que a gente tem medo da dor, mas que ela não vai nos acometer tão fortemente, até porque também somos experientes em morrer. Você não morreu só essa vez. Você não morreu aqui, morreu em outro planeta, mas você não morreu só essa vez. Você já morreu algumas vezes, fisicamente falando. Morreu entre aspas, né? Você já passou pelo processo de desligar físico algumas vezes e de várias formas diferentes. E nem percebeu. Aliás, é muito rápido. É muito rápido a morte. Para você ter ideia do momento em que você tem, assim, uma ação como uma parada cardíaca ou um rompimento de uma... Eu estou falando de uma coisa, de uma artéria. Cara, são quatro minutos no máximo, assim. A parada cardíaca já foi. Mas ali, no momento, você tem quatro minutos para você não sentir mais nada. Você desliga totalmente, perde a consciência rapidamente, se a pressão cair muito, dependendo da artéria. Ali você já vai a consciência embora, praticamente. E você já não sente mais nada. Então, não tem preocupação com o momento da morte no sentido do... Existem algumas situações que podem causar desespero. Morte por alguns acidentes, por exemplo. Você imagina a situação de vários espíritos que estavam dentro do avião da TAM, que pousava em Congonhas, que aparentemente estava tudo tranquilo, pousou, não conseguiu frear, caiu na pista logo à frente. Na frente da própria empresa da TAM também. Acometendo todos um incêndio. Aí você parava para pensar os momentos de desespero, visuais realmente, e sofridos físicos, que aquelas pessoas, nós visuais, nós olhando aquilo, né? E que eles estavam ali. Fariam... Isso é uma questão que eu vou fazer para você. Havia possibilidade. Os mentores percebendo a atitude, que a morte era iminente, de duzentas e poucas pessoas, se eu não me engano. Acho que foi cento e poucas, duzentos, alguma coisa assim. Diminuir ou criar um dome, desvinculando a dor de alguma forma, criando... Seria possível que isso acontecesse? Ou eles deixariam que o processo acontecesse e fosse aos poucos tirando as pessoas? Lugares assim. Então, são situações que nós temos que questionar. Essa é uma pergunta difícil. Seria cada pessoa envolvida dentro de um princípio diferente? Ou todos que estavam naquele ambiente? Porque você tem pessoas ali que poderiam sofrer uma intervenção maior do que o outro? Bem interessante, né? De você pensar isso. A verdade é que é um clique. E as pessoas, se quer para você entender, o maior sofrimento é nem na hora da morte. Tem um desespero. O apagar da consciência é bem rápido. e a pessoa desperta no corpo espiritual sem perceber o que está acontecendo. É ali que entra o problema. O maior problema para os espíritos não é na hora que as pessoas estão morrendo ou que o corpo está desligando. Mecanicamente, né? É uma máquina orgânica. Mas é no momento que eles despertam a consciência e tem que acalmar aquela gritaria inteira. Porque começam a gritar aqui. Você já percebeu como é aquela coisa de... Então é preciso apagar a gritaria, ou o desespero para que não transmitam para o outro mesmo o desespero. Quando alguém sai correndo, quando 10, 15 pessoas saem correndo, a tendência é que todos saiam correndo. Quando você está em uma igreja que muita gente começa a chorar, a tendência é que aquilo movimente muita gente a tentar fazer isso. E isso já havia algumas coisas fora do corpo. O controle emocional de alguns espíritos para que isso não faça um processo em cadeia. Então há um controle. Provavelmente é aí que eles vão trabalhar. Se as pessoas vão chegar do lado de lá, já vão chegar meio que apagadas. Não vão deixar elas ficarem gritando. Eles vão tentar fazer acalmar o máximo para que aquilo não crie um barulho ensurdecedor. Primeiro porque está saindo da dimensão física para a dimensão provavelmente ali no processo de desvínculo magnético do sistema energético. Quer dizer, existe um trabalho de desencarne que é feito, assim como na hora de nascer um bebê precisa ser cortado o seu condão umbilical, é a primeira ação que é feita, basicamente. Na hora do desencarne, a primeira ação que é feita é a retirada em geral do conexão com o corpo. E não só. Mesmo que já saia do corpo, você fica com resquícios magnéticos que vão ainda perdurar por um tempinho até que você tire. É muito próximo do processo de cordão de prata que a mãe precisa cuidar por uns dias do umbiguinho da criança. O processo é bem parecido. Existe uma recuperação posterior. E não é tão simples a chegada de lá no sentido de megas acidentes que eu já comecei pela pior de todas, o pior no sentido de explicação. Mas nós temos os pequenos acidentes. Inclusive, existem livros interessantes, estes que você tem que ler também sempre questionando, mas saiba como base de observação. Eu leio as coisas hoje em dia, eu leio questionando, não deixo passar. O Toqueiros no Além é um deles. A história de um grupo espiritual, faz sentido que exista mesmo, um grupo espiritual específico que trabalha somente resgatando motoqueiros, que, aliás, faz tão sentido que são, no Brasil, os que mais impactam no sentido de acidente os hospitais. São os que mais geram custos para a saúde pública. São os motociclistas. Inclusive, eles caem, se machucam e não só andam que nem louco para essas entregas que a gente tem por aí, sabem que é tudo feito para ontem, não respeitam o sinal. Então, eles acabam machucando bastante uns aos outros. Sem contar que, isso causa reação sobre outros que vão também dirigir tão mal que dirigem carros por aí e tal. Então, é bem pesado o negócio. Então, é muita gente desencarnando também, né? E é um pessoal que trabalha para caramba, faz um esforço enorme para poder movimentar aí, né? Nós estamos tendo discussões hoje em dia sobre questões tanto aplicativos pagos como os entregadores, né? De tentar encontrar um meio termo equilibrado aí, apesar de ser difícil isso. Mas isso aí está aí. Dificilmente, eles não... Um motociclista com... Dificilmente, com 10 anos de trabalho, não teve uma queda. E algumas delas mais sérias. Ou uma mais séria, né? É um caminho difícil e que leva muito ao desencarno. Então, tem grupos espirituais. Como seria, em tese, um desencarno de um acidente? Inclusive, eu ando estudando isso atualmente no APH, né? APH é uma matéria que a gente... É uma das matérias sobre simulação realística que a gente faz. E você aqui tem toda... Esse tem outro livro maior ali também, que é o HTTLS. É o PHTLS. Mas esse aqui é mais detalhe, é mais direto ao ponto para o que eu estou fazendo agora. Acabo tolendo mais ele. Então, você tem um estudo da velocidade com que desencaria muito rápido, velho. Dependendo da situação, já bateu, foi embora ali. Acerta uma artéria. Em três minutos, dois, três minutos, não chegar ninguém ali. Dependendo de um fêmur, o osso fêmur, ele chega a tirar uma fratura, né? Chega a perder dois litros de sangue. Pra você ter ideia. E se não tirar, chega a tempo, né? Três minutos, quatro, cinco minutos, desencarne. É muito rápido. Assim, é difícil. Por isso que a gente tem que aprender sempre, deveria ser estudado essas matérias, reanimação. Todo trabalho deveria ter... Todo mundo deveria conhecer um pouquinho sobre isso. Pelo nível da urgência, né? Desengasgue, um monte de coisa. A gente deveria aprender isso na escola. De tão sério que é esse negócio, né? Mas é muito rápido. Como é que funciona? Rapaz, ele nem sabe o que aconteceu, velho. Os acidentes rápidos, dependendo da situação, nem sabem. Dizem que a teoria é que você bate e o espírito voa longe. Teoria. Não é bem assim. Pode acontecer, mas... Geralmente, seu corpo fica... Até por uma questão natural. A não ser que você bata seu corpo de ligue na mesma hora, seja instantâneo, o desencarne. O coração parou na mesma hora, então, na batida, é capaz de se abater. E quando aconteceu isso, o afrouxamento energético será quase que inevitável. Você pode ter um deslocamento, sim. Mas assim, o sistema energético vai fazer um barulho. Porque, vê, você está com a energia tinindo, acordado, vibrando, de repente, de repente, ela dos 100 sai para o zero. Isso vai causar uma reação. Existe um barulho energético. Que é como se fosse um... E você vai se tremer junto com o sistema energético. Como se tivesse um tipo de epilepsia, mas não... Vai acontecer uma reação muito forte. O sistema energético é super vigoroso e ele está conectado a cada situação do corpo físico. Ele não vai se desligar diretamente no momento do processo, tá? E o barulho vai ser enorme. E a confusão também. A pessoa não vai entender o que aconteceu. Ela não vai conseguir despertar direito porque vai começar a tremer tudo. Então, ela, naquele exato momento que o corpo caiu e desligou, ela já está sobre acesso ao mundo espiritual visual. Qual o mundo espiritual? A frequência física próxima a ele. O problema é que o estado é... Porque a energia ainda vai estar conectando ela às questões físicas. Logo, ela vai se manter na primeira frequência troposférica. A mais próxima ao corpo físico. Então, ela, se ficar acordado, porque também tem essa questão, porque o corpo desligando, ela pode sofrer um baque e desligar com o corpo e não perceber o que aconteceu. Porque o corpo pode... A conexão com o sistema é tão forte que quando você desliga a consciência do corpo espiritual, desliga junto. A gente dorme junto. Então, não apagar, ela pode apagar junto e despertar em seguida vendo tudo que está acontecendo ali sem incender direito ou estar agoniado com o sistema energético, o sistema energético balando para todos os lados. É muito difícil. Então, nessas horas, provavelmente, se ela tiver... Aí, vamos lá. Todas as pessoas são paradas? Todas são. Assim como, pelo menos no normal, todos os bebês são parados. Se Hitler tivesse a capacidade de nascer de novo aqui, provavelmente, ele nasceria no hospital. Isso com as suas devidas dificuldades, obviamente. Não estou aqui entrando em questão de mérito, de karma, nem nada disso. Nem onde ele está, não é essa a intenção. Mas ele, estou falando no sentido de quem foi e das ações, ele também teria a sua acesso. Seria um médico, alguém que faria. Depois ele teria o sistema kármico dele e a resposta dele ali. Mas a passagem é natural que você tenha um cuidado com as suas, obviamente, exceções. Tem gente que tem filho no interior, tem filho por aí e tal, não tem um médico para fazer o processo e não dá tempo. Enfim, tem muita gente que aparteiram antigamente, tem muita coisa. No princípio da chegada no astral de uma pessoa com um acidente de moto ou de carro, dessa forma, quase que imediato, ela vai ter provavelmente uma equipe espiritual quase que imediatamente ali. Qual é a velocidade? Imediato. O mentor sabe o que vai acontecer. Ele avisa. Ele percebe antes do acontecimento e tenta, dependendo da situação, fazer não acontecer. Você vai perceber que muitas vezes, antes de acontecer alguma coisa, um acidente que quase levou você à morte, você foi avisado. Você teve uma sensação, uma sensibilidade, alguma coisa. É bem comum isso. Um mal-estar, uma sensação estranha, um aviso físico, um apito no ouvido, uma reação. Alguma coisa aconteceu. Estou com sono, pare o carro, dormiu, dirigindo. Você vai perceber que vem um pensamento muito forte. Para, para, encosta. E você não ouviu. Não vá, não faz isso, hoje não. E você foi teimoso, saiu numa frequência ruim. Você vai perceber que houve um trabalho forte no processo. Então, o mentor, ele consegue ter uma... Como é que funciona essa leitura? É difícil explicar. Mas existe uma probabilidade temporal entre o que está acontecendo e os pró... É como se o tempo fosse mudado o tempo inteiro sobre algumas possibilidades. Tanto que você pode desencarnar. não está no seu momento. Ele percebe que dentro daquela linha entre o que estava acontecendo, às vezes um espírito do lado, uma frequência baixa, uma situação, que aquilo tem possibilidade de desencarne. Ele enxerga o desencarne, até, para você ter ideia. Ele consegue, dentro daquela linha de comportamento que está tendo naquele exato momento, ver a probabilidade que estava acontecendo. E não é só na hora, não. Ele vê, às vezes, dias antes. Por isso que a gente consegue sempre estar... Só que tem horas em que a frequência que a gente está vibrando é tão baixa, que tem um processo ali, que não dá para fazer. Lógico que tem as cartas mandadas. A hora do desencarne chegou, aí não tem o que fazer, pai velho. Aí existe um aviso geral, é natural isso. Nas questões do desencarne, nós somos avisados nas emergências, quer dizer, quando não era para acontecer e quando estava marcado. Que não deixa de ser uma emergência, mas estava marcado. Todas as pessoas da família são avisadas. Só que alguns captam, outros não. Alguns agem estranhamente, alguns pensam na pessoa, alguns ligam, alguns se despedem de forma estranha. Pô, pô, foi me despedir de fulano, velho. Me despedir dele, assim, meio tal. Bicho, no aquele dia, velho, ele morreu. Que negócio estranho, velho. Eu olhei para ele assim e ainda pensei, cara, como se fosse a última vez que eu fosse ver. Quantas pessoas não fazem isso? Existe uma, não só geral, mas um aviso energético. Somos todos espíritos, velho, todos nós. O ato se você está no corpo não tira de você sensibilidade que esses espíritos estão lendo, inclusive essa linha temporal. Nós lemos linha temporal também de probabilidade. Em situações que já vão, e tem algumas delas que não tem jeito, elas vão acontecer. Marcou. eu não sei como é. Existem as linhas mutáveis e as que vão acontecer que não tem jeito. Essas vão acontecer. E os mentores sabem, eles conseguem ler. Não só os mentores, como os espíritos, todos eles. Uns menos, outros mais, uns mais a fundo, outros mais certo, outros menos. Nós também fazemos, tá? Então, difícil a chegada do lado de lá, por esse motivo, porque é uma bagunça. Você não sabe o que está acontecendo. Alguns entendem o que aconteceu, ou não sabem, acham que estão feridos, não sabem nem que morreram. A repercussão do que aconteceu com o corpo pode ou não ser transferida para o corpo astral. Pela psique. Normalmente, as mortes rápidas não transferem. E aí, E aí